As melhorias que o esporte proporcionou no Cleiton, fisioterapeuta, no Cleiton professor, no Cleiton como pessoa de negócio. Passo por uma situação de carga horária muito exaustiva e o esporte é uma das válvulas de escada. A gente tem que ter essa válvula de escada, porque senão realmente a gente cai numa rotina e essa rotina é estressante. Se a gente não tiver algo realmente que vá vazar, ter essa sensação de felicidade, a gente realmente vai cair numa ansiedade, num pico depressivo, entre outras coisas que podem acontecer. Então eu sinto essa necessidade de ter que praticar um esporte realmente, para cuidar da minha saúde. E é o que eu indico para todo mundo, porque como você acabou de falar, durante a gente realiza uma atividade física, não só no caso da gente aqui que é corredor, qualquer outra atividade física você libera os hormônios da felicidade. Onde está ali envolvida a endofina, a dopamina, que vai realmente trabalhar ali com relação com a língua de ansiedade. É um hormônio natural com relação a língua de dor, ajuda no sono, então trabalha toda a sensação de bem-estar, o nosso humor. Então tudo está relacionado realmente à atividade física. Então não só no âmbito profissional, como sim na qualidade de vida em si. Desde os primórdios sabemos, a gente escuta esse matérico batendo, que atividade física é importante. Mas precisam colocar em prática o exercício físico na nossa vida e saber que é fundamental para a qualidade de vida.